Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hoje é dia 24 de abril de 2023 Estamos chegando na nossa sessão 8 Do nosso Dhinacharya Falando sobre Karna Brutya Ou sobre os cuidados com a audição E ali, num dos eslokas Sobre a parte de oleação Lá na parte de Dhinacharya E vocês vão ver que no Astanga Lidaya O processo de Karna Purana Entra meio que no contexto da Bianga Ele fala assim A oleação deve ser feita especialmente Especialmente a vixecha A palavra em sânscrito No que a gente pode traduzir como Cabeça, orelha e pé Então, muitos professores De Astanga Lidaya Vão falar o seguinte Se você não tem tempo Para fazer oleação direto todo dia Você deve fazer pelo menos Oleação nesses três pontos Isso é a forma como eles vão Na média interpretar aquilo A forma como eu interpreto é Para você fazer oleação Nesses três pontos Você tem que ter cuidados muito especiais Porque esses pontos são pontos importantes E eles são pontos reativos Por exemplo, eu já dormi Com muito tempo em Ubatuba Passando óleo no pé Antes de dormir Botando cinquenta meias E a meia ficando fria durante a noite Então eu cheguei à seguinte conclusão Dormir com o pé Com óleo Só pode funcionar Se o clima é frio e seco Ou Se você dorme com uma bolsa térmica Senão o pé fica gelado do óleo Pode ser o óleo de gergelim Medicado com pípala e que seja Não necessariamente aquilo dali Vai ter um efeito de deixar aquela região quente Porque a água do ar vai já Vocês já tiveram algum inverno muito úmido? Que a roupa fica fria? Certo? O Lucas aqui Tranquilo Então o pessoal de São Paulo Conhece muito mais o frio seco Do que o frio úmido Certo? Odivaldo Então o frio úmido É um frio que você tem muita dificuldade Em secar a tua roupa Porque ela nunca seca As coisas no quarto emboloram Ou a roupa no armário mofa Ok? Então esse tipo de inverno úmido Passar Óleo no pé antes de dormir Você tem que ter um pouco de cuidado Porque Talvez aquilo não funcione bem Ok? E se você for passar de manhã cedo E for botar uma Como é o nome daquilo? Uma meia social fina E botar o teu pé Num sapato de executivo E sair pra trabalhar Cara Vai ficar uma nojeira Ok? Então O pé escorrega gente Você saber a hora de Eu sei que isso não é de carna purana Mas é porque tem a ver Com o tema de abianga também Cabe a gente comentar um pouco aqui Você saber Fazer uma oleação Na sola do teu pé E botar na fogueira Até hoje Eu não vi mais top Cara Se você quiser Assim a gente aposta Você vai lá E faz Não tem coisa mais O mesmo pra cabeça A gente vai chegar na parte da cabeça Mas se você quer fazer Uma oleação pocket Na tua vida E você tá num inverno Você tá num lugar frio Você tá de bota Você faz uma fogueira Você pega o teu pezinho Põe numa distância Bem apoiada da fogueira Passa óleo Põe o pé pra cozinhar Passa óleo Põe o pé pra cozinhar Passa óleo Põe o pé pra cozinhar Aquela raiz do teu corpo Vai puxando o óleo Pro teu sistema E você vai comendo Uma quantidade absurda De óleo Por essa esponja Ok? Uma versão mais caseira É você Fazer a oleação no pé Não numa quantidade muito grande Fazer um escaldapé Ok? Então Essa combinação Oleação na sola do pé E escaldapé É top Gente Eu falo pras pessoas Aqui já é uma questão Mais de como orientar Isso terapeuticamente Pega um rixozinho Desse de aromaterapia Deixa do lado da tua cama Tenha uma garrafa elétrica Né? Assim Põe ali uma água Já naquele balde Naquela bacia Melhor é bacia Balde não funciona tão bem Aí enquanto a garrafa elétrica Tá esquentando Você tá ali com o Avelinha embaixo do rixô Vai passando óleo Na sola do pé E etc Quando você terminou aquilo Você ferve A água já tá fervida Você deixa ali A tua Teu pezinho No escaldapé Depois que você ferveu O óleo E etc Te ligou O rixô Ficou ali 5 minutos Lembra de botar A bacia Pra debaixo da cama Senão amanhã Teu vato vai Pá Botar o pé Na água gelada Ok? Então Esse processo De pegar uma toalha Secar bem A parte interna Do dedo E depois Botar o pé Gente Como que você sai Do teu banho Quente Como que você se veste Imediatamente Depois do seu banho Quente Pra você não ter Um choque térmico É um dos pontos centrais De quando a gente For falar De botar de óleo No ouvido Ok? Muito do processo Acontece errado Quando você Tipo Acha que fazer O depois Não tem Nenhuma importância Porque você Teoricamente Já fez o processo O processo Meio que Começa Quando você Termina a sauna Quero dizer Vocês já fizeram Sauna Norueguesa No sentido De ser Aquelas De madeira E etc Que você Sai da sauna Do último banho E você Fica num ambiente Que é um ambiente Pra você relaxar E continuar suando Vocês sabiam Dessa orientação? A sauna norueguesa Teoricamente É assim Você faz Uma sauna Primeira vez Maior Toma um banho Uma segunda Sauna média Toma um banho O terceiro Sauna menor Toma um banho E depois Que você sai disso Você ainda fica Um tempo considerável Suando Num outro ambiente Ok? Então Esse período Que o Viannavaia Tá desacelerando É o período Onde o seu corpo Tá se reenergizando E não exatamente Se purificando Ok? Abhyangacharenityansa Específica Ok? Porque A interpretação De que é válido Que seja diário O umbigo Também poderia ser diário Mas o umbigo É um lugar Que você No geral Não tem tanta preocupação Não é tão Um ponto energético Tão aberto Ok? Então Topo da cabeça Pra gente chegar no ouvido Né? Passar óleo No cabelo Passar óleo No couro cabeludo Todas essas coisas Umidificam a cabeça Isso se a pessoa Vai dormir E ela não tá Com a cabeça Suficientemente forrada Aquilo dali Pode dar uma bela De uma congestão De muco Na cabeça da pessoa Então Hoje em dia O que eu faço? Eu passei óleo No meu cabelo Durante o dia Quando eu vou dormir Eu pego um pano Bem fino E faço tipo Um turbante E aí durmo Meio que de turbante Ok? Não pode ser uma toalha Que senão Vai ficar muito quente Eu pego um Desses panos Assim sabe Que é aqueles panos Mais fino Possível Que é que você Puxar muito forte A rádio E Põe tipo Uma touca Pra dormir Com o cabelo Ou com o couro cabeludo A gente ainda não vai Entrar nos tirotudos Aqui A gente vai ter sessão Pra isso Mas tem essa perspectiva Tirar o óleo Quatro da tarde Pode ser que perturbe O vata da pessoa Porque ela vai ter que Tomar o banho Vai ter que lavar a cabeça Vai ter que secar a cabeça Vai ter que jogar um Como é que é o nome daquilo? Secador de cabelo O terror do vata Cara Outro negócio Bom pra gravar o vata Tem alguém dormindo Você pega um secador de cabelo E joga na cara da pessoa Vê se ela dorme Não dorme Cara Impossível Então Às vezes É muito mais sensato A pessoa fazer uma touca E dormir de touca E aquilo dali Deixa a cabeça cozinhando O óleo ali Tranquilo De manhã Lava o cabelo E aquilo dali É muito mais fácil Do vata Num chiado Estar tomando banho Quatro da tarde Quatro da tarde Não é necessariamente Um horário bom Pra você ficar Furando o olho do vata Por favor Mônica Então Eu não achei muito piável Essa coisa de botar a touca Esse coisa pra dormir Me parece que você virou de lado E já foi o negócio Você faz assim Você pega um pano Deixa eu pegar aqui um que eu tenho Que dá pra mostrar o vídeo Esse daqui Eu acho que é até um pouco maior Do que o que eu tô falando Mas ele é bastante fino Ó O ponto dele já tá meio rasgado Quando eu faço o vata de raça Aí faz assim Aum Aum Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahe Tanno Vishnu Prachodayat Aum